Nós, aqui no Brasil, estamos mais habituados a encontrar com situações desse tipo. Então a gente começa a criar um hábito de saber lidar com aquela situação. E isso não acontece tanto na França. E aí o que acontece? Às vezes as pessoas que não têm esse tipo de informação, como eu estou passando para vocês, vão chegar em um país de língua francesa, vão passar por uma situação em que a pessoa vai simplesmente falar Os franceses são mal educados! Eu vou fazer algumas perguntas para vocês e eu vou dar algumas opções, tá? Eu vou conseguir compartilhar isso aqui por escrito no chat do YouTube e do Facebook. Então eu coloquei aqui a primeira pergunta, que ficou toda desconfigurada, mas dá para vocês lerem, né? Chegando em um serviço em francês. Serviço público. Pode ser no consulado, pode ser, sei lá, qualquer serviço público francês. O que é melhor? A. Chegar sorridente e bem-humorado ou bem-humorada. B. Chegar seco ou seca e direto. C. Chegar polido e direto. D. Chegar e não falar nada. Coloca aqui qual que é a sua ideia, qual dessas opções seria a melhor para um sistema público francês. Ó, aqui por enquanto todo mundo está me respondendo C, que é chegar polido, uma palavra que a gente nem usa tanto em português, né? E direto. Eu vou fazer alguns comentários para vocês entenderem isso, para quem não está entendendo. Se você chega muito sorridente e bem-humorado, isso pode ser mal visto pelos franceses e pelos francófonos, as pessoas que falam francês. E eu sei que isso pode parecer uma loucura no primeiro momento, porque aqui no Brasil, é melhor você chegar sorridente, bem-humorado, né? Para você ser bem-atendido. Quanto mais você está sorridente e bem-humorado, melhor atendido você será. No entanto, na França, em países de língua francesa, não é a mesma coisa. Se você chega muito feliz, muito bem-humorado, parece que você está querendo enrolar as pessoas. E as pessoas que não te conhecem, vão ter, a princípio, uma certa desconfiança com você. Tenho certeza que isso não é o que você quer que aconteça. E por isso, vamos observar a opção B. A opção B é chegar seco e direto. Olha, vou ser sincera com vocês. Muitas vezes a gente vê os franceses, vocês veem os franceses e as francesas, e sentem que eles estão secos e diretos. E, na verdade, aquilo que é seco e direto para um francês, pode ser confundido com polido e direto. Então, a B e a C são opções que podem ser confundidas na cabeça de um francês. Não é seco de ser grosseiro. Mas, assim, um francês, uma francesa, e eu vou falar dos franceses a princípio, mas isso vale para as suíças e para as belgas, principalmente, para os chamburgueses, para os europeus. Não tem essa de chegar sorrindo. Ou, sim, você pode até chegar mais ou menos sorrindo. Mas, assim, o sorrisão é uma coisa um pouco estranha. Então, aquilo que a gente acha que é seco, tipo, chegar e perguntar, quanto custa, por favor? Para eles, não necessariamente isso é seco. Eu estou falando isso, e até me lembra minha mãe, né? Minha mãe, quando ela está aqui no Brasil, desde que eu era criança, pequena, eu sempre ficava incomodada, porque eu via no olhar dos brasileiros e das brasileiras uma sensação de irritação com a minha mãe quando ela era, assim, direta. Mas, para um francês, ser polido, que é ser bem educado, não é a mesma coisa que para um brasileiro. Você percebe que aqui, para você ser bem educado, para você ser visto ou vista como bem educado, bem educada, você precisa estar sorrindo. Você precisa ser gentil, né? Muito prestativo, prestativa. Na França, não é assim. Então, aquilo que é seco para a gente pode ser simplesmente polido e direto para um francês. Então, assim, a B e a C são um pouquinho confusas, tá? Porque depende daqueles hábitos, daqueles costumes que as pessoas estão acostumadas. E o último, chegar e não falar nada. Tá, isso é estranho, né? Então, chegar e não falar nada é estranho mesmo. Não preciso nem fazer um longo comentário sobre isso. Tudo certo? Eu sou Sandra, né? Colocou A. Eu sou Sandra, não é A. Não adianta você chegar felizão, sorridente. Você não vai ser bem atendido ou bem atendida por isso. Ao contrário, não é que você vai ser mal atendido ou mal atendida. Mas significa que, se você chegar assim, você vai gerar, a princípio, uma desconfiança. Ok? Então, vou colocar aqui a segunda pergunta. A segunda pergunta é, quando você está em um serviço público, você deve usar tu ou vous em francês? Aqui, eu quero saber o que vocês acham. Um serviço público francês. Qualquer departamento público. O que você vai usar? Você vai utilizar tu ou vous. Todo mundo aqui me falando o que é vous. Só uma pessoa que falou tu. Então, vamos entender o que é isso. O tu em francês, que é equivalente ao nosso tu, ou então, aqui no Brasil, mais especificamente, ao você. Algumas regiões do Brasil usam o tu, mas, de modo geral, aqui no Brasil, a gente acaba usando mais o você. É como os nordestinos interpretam os paulistanos. Acho que são mal educados. Eu não acho. É jeito de ser correria. Exatamente, Ana Verena. É isso aí. Na França, em países de língua francesa, a gente trata as pessoas que a gente não conhece por vous, que significa, a gente, em português, poderia traduzir esse vous, ou por vous, que é um plural, ou então por você, mas de uma forma formal. Senhor, senhora. Então, isso é muito importante na cultura francesa. Se você não usa isso, você é tido como desrespeitoso ou desrespeitosa. Precisa tomar cuidado, ok? Os solistas usam tu, mas não conjugam o verbo conforme o pronome tu. Então, na França, sempre que você for falar com uma pessoa que você não conhece em francês, seja a pessoa... E assim, quando eu falo não conhece, não é só que você não conhece, que você nunca viu. Com certeza, as pessoas que você nunca viu, você precisa usar o vous, tá? Mas, mesmo quando são pessoas que você sempre vê, tipo aquela pessoa que você vê todos os dias. Um exemplo aqui no Brasil, por exemplo. O porteiro do seu prédio. Na França, você usaria vous com ele. Outra situação. Moça do caixa do supermercado. Sabe aquele supermercado perto da sua casa que você vai sempre... Você sempre vai no mesmo caixa com a mesma pessoa? Você vai usar o vous. Então, em todas as situações em que você não for um amigo íntimo, alguém da família, da pessoa, você vai usar o vous. Inclusive, e aí é que não tem a ver com serviços públicos, mas inclusive com professores. Então, assim, o normal seria que se fosse na França, vocês usassem o vous comigo. Olha que loucura. E isso cria uma certa distância na nossa cabeça, né? De brasileiros. Então, muito importante. Chegou no serviço público, você vai usar o vous. Por isso é tão importante que na hora que você aprende a formar frases, você sempre aprenda tanto uma versão mais formal, quanto uma versão mais informal, ok? Essa pergunta foi fácil. Vamos à próxima. Agora é uma pergunta sobre serviços públicos especificamente. Olha só, como a desorganização pode ser vista por um francês ou uma francesa em um serviço público, né? Olha lá, Colors by Lille, não sei se é assim que se diz o seu nome, tá falando que quando tá na França, sempre usa o vous por via das dúvidas, pra não ter erro. Aí você precisa tomar cuidado, porque senão também você pode parecer que você tá sempre muito distante das pessoas, sabe? E às vezes a gente quer parecer descolado, simpático, e você precisa saber usar as duas coisas. Vamos voltar aqui. Como a desorganização pode ser vista por um francês ou por uma francesa? As opções são A, como desinteresse, B, como falta de respeito, e C, como algo engraçado. Coloca aqui nos comentários. O que é que você acha? A desorganização, do tipo, você chegou lá pra tirar o seu visto, com a papelada toda meio bagunçada. E se um francês ou uma francesa vai achar que você tá desinteressado, vai achar que é falta de respeito, ou vai achar que é engraçado. A e B tivemos. E C, teve gente também falando C. Não é a C. Vamos começar com o que não é de jeito nenhum, tá? Não é a C. Ou seja, que um francês ou uma francesa, em geral, né, num serviço público ainda mais, quando você chega todo bagunçado ou bagunçada com a sua papelada, não vai achar isso engraçado. Por quê? Vamos pensar assim. No fundo, no fundo, você tá fazendo esta pessoa perder tempo. E o tempo é o bem mais importante que nós temos. Então, um francês ou uma francesa não vai achar, eles não vão achar engraçado você chegar com a papelada toda bagunçada. Que talvez, dependendo da situação, aqui no Brasil pudessem achar. Ou ainda, a gente tem uma questão cultural que é ainda mais diferente. Vamos pensar o seguinte. Aqui no Brasil, a gente tem uma quantidade de analfabetas funcionais enorme. O que é um analfabeta funcional? Analfabeta funcional é uma pessoa que sabe ler e escrever, mas não o suficiente para conseguir entender, de fato, o que está escrito. É um grau, assim, a pessoa foi na escola, às vezes sabe escrever o nome, sabe escrever uma coisa muito, muito básica, mas não usa a escrita e a leitura como uma ferramenta a mais. Isso é muito raro na França. Sendo muito raro na França, aqui a gente desenvolve uma paciência um pouco maior com as pessoas. Então, assim, não diria que é engraçado, né? Mas talvez aqui no Brasil, a gente, com esse tipo de situação, vai desenvolver uma paciência um pouco maior. Por conta de uma questão histórica e social, que é o analfabetismo funcional, que é uma história gravíssima do nosso país. Na França, isso não é comum. Então, as pessoas não têm esse hábito. E elas vão entender o quê? Se você chega com tudo desorganizado, vão entender que você não está interessado, interessada o suficiente naquela papelada que você foi tirar. Por exemplo, foi passar em uma prova? Por exemplo, foi tirar o visto? Então, é muito importante que você preste atenção nisso, tá? Vai parecer que é desinteresse e aí o desinteresse, o seu desinteresse, você está fazendo a pessoa perder tempo e, portanto, é claro, meio que a A e a B funcionam, né? Vai parecer que você está faltando com respeito com a pessoa. Está fazendo sentido? Então, ó, prestem atenção nisso. Vocês estão vendo como eu não estou só respondendo isso é isso, isso é aquilo. Eu estou mostrando para vocês um aspecto cultural de cada país. Se não existe tanto analfabetismo funcional na França, ou praticamente não existe, é claro que há uma diferença intrínseca, e quando eu falo intrínseca, é sem nem a gente pensar naquele assunto, no tratamento com isso. Porque aqui no Brasil, querendo ou não, a gente está muito acostumados a encontrar com pessoas que, em teoria, sabem escrever, mas não conseguem ler e escrever. Vou contar um caso rápido aqui para vocês. quando eu... Uma vez eu fui num shopping, eu tinha uma reunião na Copenhagen. Alguém me falou assim, ah, me encontram na Copenhagen. Eu cheguei, era um shopping que eu não conhecia, na minha cidade mesmo, e eu cheguei e perguntei para aqueles seguranças do shopping, do próprio shopping, ou seja, que era uma pessoa que trabalhava naquele shopping. Eu falei, oi, tudo bem? Eu estou procurando a Copenhagen, você pode me ajudar? A pessoa abriu um caderninho, tinha um bloquinho assim, e começou a procurar a Copenhagen. Só que foi uma coisa muito louca, vou imitar a cena. A pessoa começou a procurar, a pessoa não sabia onde procurar, porque estava por ordem alfabética naquele caderninho que a pessoa tinha. Ela não sabia se era no começo ou no final do alfabeto, então ela ia, vinha, ia, voltava, ia, voltava. Eu vi que ela estava um pouco perdida, e aí eu respondi para ela, eu expliquei para ela, eu falei, é com a letra K. Copenhagen se escreve com a letra K. E ela não sabia onde era a letra K, ela continuou procurando. E aí eu falei, ah não, um pouquinho mais para frente. Tipo, eu fui orientando a pessoa onde estava a letra K. Isso mostra que aquela pessoa sabe ler e escrever. Tudo bem, vocês vão me falar, letra K, K, é uma letra complexa, porque não é uma letra do alfabeto brasileiro. Tudo bem, mas assim, a pessoa foi contratada para trabalhar no shopping e não sabe qual é a ordem das letras, praticamente. Nós, aqui no Brasil, estamos mais habituados a encontrar com situações desse tipo. Pense em tanta gente que presta serviços em determinados lugares, podem ser seguranças, podem ser qualquer pessoa, às vezes até o caixa do supermercado, não sabe? Então a gente começa a criar um hábito de saber lidar com aquela situação. E isso não acontece tanto na França, então eles não criam o hábito de saber lidar com essa situação. E aí o que acontece? Às vezes as pessoas que não têm esse tipo de informação como eu estou passando para vocês, vão chegar em um país de língua francesa, vão passar por uma situação em que a pessoa vai simplesmente falar os franceses são mal educados e não tem por trás um entendimento da cultura francesa. A última pergunta aqui do nosso quiz, o que você não deve fazer na França em um serviço público? Opção 2, falar alto e contar muitas histórias. 3, se mostrar muito nervoso ou nervosa e 4, ficar na sua. Podem ser várias respostas nessa pergunta e eu vou ler novamente para você realmente conseguir ouvir, lembrando que você pode responder mais de uma, tá? O que você não deve fazer em um serviço público francês? 1, ser irônico. 2, falar alto e contar muitas histórias. 3, se mostrar muito nervoso ou nervosa e 4, ficar na sua. Ó, a galera tá mandando 1, 2 e 3. Tem gente mandando 1 e 2, tem gente mandando 1, 2 e 3. Deixa eu ver aqui no YouTube. Tem gente mandando só 2, 1 e 2, 1, 2 e 3. Então vamos observar aqui. Mas o que não fazerem em um serviço público francês? Realmente, ficar na sua, você pode. Fica na sua, espera que chamarem, faça só o que te mandarem, ok? Então isso faz sentido. Essa é a que tá certa. As outras, agora vamos olhar. Primeiro, ser irônico. Cara, não seja irônico. Apesar de que eu expliquei pra vocês que os franceses têm o hábito de serem irônicos. Eu expliquei isso com a série L'Urpam. Quem não sabe, eu fiz uma maratona da série L'Urpam. Ela tá disponível em um dos meus programas, do meu programa de desafios do francês ativo, que é um programa muito massa. Se você tiver interesse, me manda uma mensagem. Mas assim, a ironia é algo que está nas relações mais próximas e mais íntimas, tá? Então assim, entre amigos, as pessoas são irônicas. Na família, as pessoas são irônicas. No serviço público, você não vai ser irônico com o cara ou com a mulher que tá te atendendo, né? Tenha cuidado com isso, porque isso pode sim ser mal visto, tá bom? Apesar de que no finalzinho, assim, se você estiver indo embora, já tiver resolvido tudo, às vezes eles soltam uma ironiazinha, tá? Mas de modo geral, não seja irônico. Dois, é o mais importante pra vocês. Porque quem mora aqui no Brasil, em todo caso, não sei, acho que quem mora em Portugal talvez seja diferente, mas aqui no Brasil, nós temos o hábito de falar muito alto e de contar a história pra tudo, pra justificar tudo, pra explicar tudo. Mas então, não faça isso, tá? Não é pra você ficar chegando, contando muita história, falando alto, e cuidado com isso, porque isso é considerado algo mal educado pra um francês. Ele vai sentir que você tá ultrapassando uma barreira, um limite, uma bolha imaginária que existe de proteção do espaço próprio. Percebe? Então não faça isso. E a terceira opção, se mostrar muito nervoso. Cara, também, controle as suas emoções, seja alegria, seja ansiedade, seja nervosismo, você precisa tentar controlar um pouco essas emoções. Se você não conseguir controlar as emoções, vai aparecer pra pessoa que você tá escondendo alguma coisa. Então preciso que vocês tomem cuidado com isso. e aí Obrigado.